Olá meus amigos, a Renata fez um comentário relacionado com as características estampadas no corpo dos disjuntores. Ela afirma que o seu disjuntor tem escrito C25 e quer saber o que significa essa letra C e se pode usar uma tomada de 20 amperes no circuito protegido por esse disjuntor. Renata, o número indica a corrente nominal do seu disjuntor. Isso quer dizer que você pode instalar a sua tomada de 20 amperes sem nenhum problema. A letra C, ela indica o tipo de curva de ruptura do seu disjuntor. Essa curva indica o tempo que o seu disjuntor suporta uma corrente acima da corrente nominal até desarmar. Ela também estipula quantas vezes essa corrente pode ser maior em relação à corrente nominal do disjuntor. Por serem específicas, essas curvas foram separadas em categorias. Temos a curva B, a curva C e a curva D. Não existe disjuntores com a curva A para evitar confusão com o símbolo A de ampere, que é a unidade da corrente elétrica. Essa é a curva tipo B e o seu disjuntor terá essa indicação. O disjuntor com esse tipo de curva normalmente é usado com baixas correntes de pico e em residências nas tomadas de uso geral. Nessa curva, o disjuntor suporta uma corrente que vai variar de 3 a 5 vezes a corrente nominal do disjuntor. Nesse caso, temos um disjuntor de 16 amperes e esse disjuntor suporta correntes entre 48 e 80 amperes durante o intervalo de tempo que a curva vai determinar. O disjuntor com a curva tipo C que você vê aí é usado com frequência em circuitos de média intensidade e onde a corrente de partida dos equipamentos já é considerável. É muito usado em motores, circuitos de iluminação, comando e controle e em ligação de bobinas. Nesse caso, a variação da corrente de corrente suportada pelo disjuntor já é um pouco maior. Ela vai variar de 5 a 10 vezes a corrente nominal. O nosso disjuntor de 32 amperes, que tem uma curva tipo C, pode suportar correntes entre 160 e 320 amperes durante um curto período de tempo até desarmar. E o disjuntor com a curva tipo D, que é mais comum em indústrias, ele é usado em circuitos de alta intensidade, onde as correntes de partida são muito acentuadas. É muito comum o uso em grandes motores e em transformadores. O disjuntor com essa curva curva tipo D suporta, no intervalo de tempo, correntes que variam entre 10 e 20 vezes a corrente nominal do equipamento. Então, nesse caso, que o nosso disjuntor com curva D tem uma corrente nominal de 125 amperes, ele pode suportar correntes de pico de 1250 até 2500 amperes, sem ser danificado até desarmar. É importante que o eletricista tenha conhecimento dessas curvas, para saber escolher com precisão na hora de especificar os seus disjuntores e proporcionar a maior proteção possível, tanto para os seus clientes e usuários, quanto para os equipamentos da instalação. Na dúvida, consulte os catálogos dos fabricantes. Simples assim.